A menopausa é uma fase da vida da mulher em que ocorre aquela interrupção natural da menstruação, porque os hormônios femininos, no caso o estrogênio e a progesterona, já não são mais produzidos pelos ovários. Costuma ocorrer em média entre 48 e 51 anos de idade. Sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rematóide, muito além das juntas. Eu sou a Renata e espero que todos estejam super bem, com a graça de Deus. Se você tiver algum comentário, alguma sugestão, lembre-se que você pode ficar à vontade para comentar aqui nos finais do vídeo. Eu leio todos os comentários, tá bom? O climatério. Esse é o nome científico dado aí ao período de transição em que a mulher passa da fase reprodutiva, que é aquele ciclo menstrual, para a fase de não reprodutiva, o pós-menopausa. Então, dessa forma, a menopausa, ela é um fato que ocorre durante o climatério, em que há aí uma diminuição dessas funções ovarianas, fazendo com que esses ciclos menstruais se tornem irregulares até cessarem por completo. É muito comum que a menstruação fale cerca de 5 vezes até parar totalmente. Então, essas falhas costumam se iniciar aí por volta dos 40 anos. Já a menopausa em si, mais comum a partir dos 45. Por outro lado, também pode ocorrer a menopausa precoce, que é quando a interrupção da menstruação ocorre antes dos 40 anos. Então, a causa é, na maioria das vezes, desconhecidas. Alguns cientistas acreditam que pode ser genética, autoimune, infecciosa ou até mesmo iatrogênica, que é após a radioterapia, a quimioterapia e até mesmo uma cirurgia. De acordo com os ginecologistas, a menopausa possui três estágios. O primeiro delas é a pré-menopausa, que é o período no qual o corpo da mulher vai se preparando para não ser mais fértil e caracterizando assim pela redução da produção dos hormônios. É a fase, que eu falei do climatério, que começa próximo aos 40 anos de idade, quando a mulher ainda menstrua e dura em média de 6 a 8 anos. A pré-menopausa é a citomática, ou seja, que é quando os sintomas começam a se iniciar numa fase da perimenopausa. Em relação à perimenopausa, é o período que engloba a pré-menopausa e o primeiro ano do pós-menopausa. É, parece meio confuso, mas em geral é durante essa fase que vai se iniciar os primeiros sintomas do climatério, que é aquela irregularidade menstrual, seguida de calores, de alteração no sono e no humor, e termina quando se completa um ano sem menstruação. A pós-menopausa, né, aquela que já é a pós-menopausa, ela tem um início um ano após a última menstruação e dura até o final da vida. Então, durante o período inicial, que dura até 5 anos, que é mais frequentemente na fase tardia, pode ocorrer a osteoporose e é maior risco de doenças cardiovasculares. Na pós-menopausa, como um todo, é bastante comum ocorrer atrofia vaginal ou vaginite atrófica, que causa secura no órgão e dores durante as relações sexuais. Por isso que é importante que as mulheres busquem ajuda médica para contornar os problemas e manter uma boa qualidade de vida. As principais causas da menopausa são a queda dos hormônios, que essa é a principal causa, é o declínio natural dos hormônios reprodutivos, com a proximidade do final dos 30 anos aí, os ovários começam a produzir menos estrogênio e progesterona, que são aqueles hormônios que vão regular a menstruação e a fertilidade acaba diminuindo. Com a chegada dos 40 anos, os períodos menstruais podem se tornar mais longos ou curto, mais ou menos frequentes, até que eventualmente esses ovários deixam de produzir hormônios e não há mais períodos, o que acontece aí por volta dos 50 anos. No caso da remoção do útero, conhecida como a esterectomia, que é a cirurgia para essa remoção do útero, pode haver ou não a retirada dos ovários também. Então, quando essa operação ocorre e não há essa retirada dos ovários, não costuma provocar a menopausa imediata, embora não haja mais períodos menstruais. Então, os ovários ainda vão liberar óvulos e produzir estrogênio e progesterona também. A cirurgia que remove o útero e os ovários, elas, por outro lado, causam a menopausa imediata. Então, nesse caso, a menstruação é interrompida permanentemente. Assim, é bem provável que a mulher tenha ondas de calor e outros sintomas que podem ser graves, já que essas mudanças hormonais ocorrem abrudamente em vez de progressivamente durante vários anos. A quimioterapia e a radioterapia também são tratamentos muito comuns contra o câncer e pode, então, induzir a menopausa causando sintomas como ondas de calor durante ou logo após o tratamento. A interrupção da menstruação e da fertilidade nem sempre é permanente após a quimioterapia. Portanto, medidas de controle da natalidade ainda são cabíveis, tá? Cerca de 1% das mulheres experimentam a menopausa antes dos 40 anos, no caso aí conhecida como menopausa precoce. Principalmente nesses casos, a menopausa pode resultar de insuficiência ovariana primária. Essa condição acontece quando os ovários deixam de produzir níveis normais de hormônios reprodutivos decorrente de fatores genéticos ou de doenças autoimune. Muitas vezes, nenhuma causa pode ser encontrada para a menopausa, especialmente em situações de menopausa precoce. Então, para essas mulheres, a terapia hormonal é tipicamente recomendada, pelo menos até a idade natural da menopausa, a fim de proteger o cérebro, o coração e os ossos. Muitas mulheres se questionam sobre como saber que estão nessa fase da vida. Diante disso, é preciso entender os principais sintomas da menopausa, que são alterações menstruais antes do término completo, o calor, coceira e secura vaginal, que pode levar à dor na relação sexual, a redução do libídio, diminuição do tamanho dos seios e perda de firmeza, sudorece noturna, que é aquele suor noturno, problemas para dormir, a mudança de humor, períodos de ansiedade, irritabilidade até depressão, diminuição da autoestima, o ganho de peso, deceleração do metabolismo, a pele seca e os cabelos mais finos, diminuição da elasticidade da pele, dores de cabeça e aumento da porosidade do ossos. Óbvio que nem toda mulher apresenta todos esses sintomas. O aparecimento dos sinais varia, óbvio, de caso para caso, conforme a fase do climatério. Os sintomas da menopausa menos frequentes, os calafrios, falha de memória, fadiga e incontinência urinária, a osteoporose, aparecimento de espinhas, alterações menstruais, coceira e secura vaginal, redução do libídio, diminuição do tamanho dos seios e perda da firmeza, a sudorese noturna, mudanças de humor, como eu falei, o ganho de peso, pele seca e cabelos mais finos, diminuição da elasticidade, aumento da porosidade dos ossos. Como eu falei, nem todas as mulheres têm esses sintomas. Além disso, esses sintomas menos frequentes, a gente encontra os calafrios, a diminuição da memória, a fadiga, incontinência urinária e também o aparecimento de espinha. É sempre importante lembrar que pode buscar um ginecologista ou um clínico geral para poder você estar aí tendo uma ajuda médica, tá? É sempre importante o diagnóstico da menopausa, tá bom, gente? O tratamento, óbvio, em alguns casos pode ser relacionado com a reposição hormonal, que muitas mulheres, às vezes, precisam fazer, óbvio, cada caso é um caso, tá? Então, é sempre importante você estar aí consultando o seu médico, o seu ginecologista ou até mesmo o clínico geral para poder te orientar, né? Outra dica bacana em relação à alimentação. Algumas alimentações, opções de alimento, ajudam muito a amenizar os sintomas da menopausa. Para diminuir aquela sensação de calor, procurar consumir soja, para evitar os toporosos, os leites derivados, o nabo, o brócolis, folhas de mostarda e sardinha também. Para reduzir a irritação e mudanças de humor, nozes, castanhas, amêndoas e peixe. Para amenizar a fadiga, aquele cansaço, sardinha e aveia. Para combater o ganho de peso, nada como o chá de hibisco, o chá de amora, a maca peruana e também aí o chá branco. Lembrando, óbvio, tudo sobre a orientação do seu médico. Óbvio que ele vai poder aí, cada caso, óbvio, é um caso, né? Então é sempre importante conversar com o seu médico. Muitas mulheres reclamam na menopausa aquele calor, né? Que é uma das principais queixas, aquela sensação de calor intenso. Isso ocorre por quê? Devido ao hipoestrogenismo, que é a diminuição daqueles níveis de estrogênio no corpo, que é o principal hormônio feminino. Portanto, para reduzir essa sensação de calor, você pode praticar exercícios físicos regularmente, evitar o cigarro, evitar usar roupas apetadas, que não possibilita aquela transpiração do corpo e pode até levar ao aparecimento de micose também. Outra coisa que as mulheres reclamam também é a queda do colágeno, tá? Que isso pode favorecer o aparecimento de rugas, queda de cabelo e enfraquecimento das unhas. Então é sempre importante você falar com o dermatologista para que ele possa te ajudar aí, tá? Procurar evitar banhos muito quentes que podem enfraquecer os fios do cabelo, deixar as unhas muito compridas que podem se quebrar. Então não esqueça de passar também creme à base de filtro solar e colágeno, principalmente no rosto. Muitas mulheres também reclamam em relação ao sexo, aquela queda do desejo sexual feminino, bem como a perda da elasticidade do canal vaginal, né? Por conta da queda do colágeno, o afinamento da pele nessa região também, e a redução de lubrificação. Esses fatores podem fazer com que o sexo entre o casal seja mais raro, além de trazer desconforto para a mulher durante as relações, né? Como infecções, corrimentos e coceiras, ardenças e até mesmo sangramento. Lembre-se que não há limite de idade para viver a sua sexualidade. Por isso, mantenha o afeto, a intimidade e a afetividade aí durante as relações. Para que não haja desconforto durante a relação, consulte o seu glicologista, mantenha uma vida saudável, evitando, como eu falei, o sedentarismo, o cigarro, a obesidade, álcool, as doenças crônicas também. É sempre importante conversar com o médico, caso aí for preciso fazer uma reposição hormonal também, tá bom? É sempre importante aí sobre isso. Por conta dos calores também, é muito comum que as mulheres reclamam de algumas situações que lhe causam mal-estar na menopausa, como calor noturno, aquela fadiga, irritabilidade, tonturas e sensação de desmaio. Ao apresentar esses sinais, visite o mais breve possível, o seu glicologista, relate o que está sentindo, é sempre importante também. Dificuldade para dormir, ansiedade, depressão, tudo isso você tem que falar aí com o seu médico, tá bom? Comente aqui embaixo se você está nessa fase, né? Eu já estou, eu acredito que eu estou naquela pré-menopausa, né? Porque eu estou com 44 anos e já estou me dando, já estou tendo muito calorão, as falhas na menstruação estão muito intensas, quando vem, vem que vem para valer mesmo, já estou entrando em contato já com o meu ginecologista, para estar tudo certinho, então é importante, né gente? A gente sempre está a par de tudo, conversar com o médico é muito importante, né? Comente aqui embaixo aí, se você já está nessa fase, qual foi a idade que começou, foi precoce também, tá bom? Espero muito que tenha gostado do conteúdo, deixe o seu like, se você gostou, deixe o seu like, é a primeira vez que está vendo esse vídeo, gostou do conteúdo do vídeo, tá bom? Se inscreva aqui no Artrite também, venha fazer parte, lembrando que a gente tem grupo do WhatsApp, tem todas as redes sociais aqui, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? E eu vou ler comentário, responder os comentários de vocês, tá? Então, deixo o coraçãozinho e procuro sempre estar respondendo, tá? No vídeo, pacientes com Artrite que precisam saber, né? O que os pacientes com Artrite precisam saber, a Nilvanete, beijo Nilvanete, que ela falou, boa noite Renata, falou tudo, beijos, beijo Nilvanete, para você, fica com Deus, espero que você esteja melhor aí no maxilar, beijo para você. No vídeo, tratamento para salpingite, salpingite, deixa eu ver se é isso mesmo, deixa eu ver se é isso mesmo, não, não é isso, deixa eu ver, achei, não é, é nesse daqui, ó, Sintomas de inflamação, a Soraya Costa falou que ela está com inflamação no corpo inteiro, melhora, Soraya, beijo para você, fica com Deus. A Rosilene Araújo também comentou, falou, Artrite hematóide, estou com as minhas articulações, todo inflamado, melhora, Rosi, Rosilene Araújo, beijo para você. A Maria Benítez falou que ela toma metrotexato e tocinozimab, predicin e tilex, mas ataca muitas dores. Depois que você regula direitinho o medicamento, se você está com a inflamação muito forte, gente, lógico que vai demorar para os remédios ir gradativamente. Tem pessoas que é de seis meses a um ano para estabilizar mesmo as dores, tá bom? Principalmente quando elas estão muito, muito ativas, muito desinflamadas. É super normal que mesmo você esteja tomando seus medicamentos, continue sentindo dor, é porque a inflamação, ela vai sendo controlada, controlada pouco a pouco, tá bom? Então, um beijo para vocês, fica com Deus. Deixa eu ver aqui, mais um aqui. No vídeo, infecção no sangue, um boa noite para Soraya Costa. Beijo para você, Soraya, fica com Deus, tá bom? E é isso, gente. Um beijo no coração de todos vocês. Que Deus abençoe muito aí a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar. E a sua família. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.